E aí comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16, continuando a carreira aí com o Manchester United. E bom gente, antes de a gente jogar aí contra o CSK, na segunda rodada da Champions League, eu vou mostrar pra vocês aí a informação que nós recebemos da atualização dos jogadores que nós estamos procurando para a nova geração. Aí você vê alguns jogadores, você vê que alguns, nós temos bons jogadores com potencial bem elevado, ali você vê até que esses jogadores mais fraquinhos é o potencial de 85, eu estou dispensando e eu estou atrás aí de contratar os jogadores com potencial mais alto para reforçar a equipe. É uma sugestão que eu dou para vocês porque realmente são jogadores a custos, praticamente custo zero que podem se tornar grandes craques, mesmo que não joguem no seu time, mas você pode vendê-los para uma boa grana, por isso que eu estou trazendo aí todos eles, eu estou escolhendo no final agora, eu vou escolher o Chambers para terminar e eu vou mostrar como é, porque depois uma novidade no jogo também que eu vou mostrar para vocês, que antes a gente não tinha como saber a situação atual do jogador, você tinha uma linha de diferença entre dois que nem você tem no potencial. Agora não, agora ela está vendo a categoria geral overall, a gente já sabe que o Adeboyedo é 50, vocês vão mostrar o Chambers, o Chambers lá é 57, é uma promessa já, uma boa promessa. E tem o Max Killip também ali, que é 48, já está mais fraquinho, mas eles vão crescer. E a grande vantagem é que esses jogadores, eles entram dentro da linha de possibilidade de treinamento, eles vão passar a ser a regra aí. Então vamos para o jogo aí, você está vendo o Darmian, Rojo, Vertogen, Baines, Guerrero, Schoensteiger, Depay e Matanataki, Rooney e Romero Lukaku com o nosso goleirão David De Gea. Vamos aí para o jogo contra a equipe do CSKA, que você vê aí, venceu também o jogo contra o Celtic. E o jogador aí em destaque é Romero Lukaku, 3 gols nos últimos 3 jogos, aí grande jogador, ele está resolvendo bastante a parada, você está vendo aí, ele é o homem da vez, realmente veio, encaixou bem rápido no time, entendeu bem a ideia da equipe. E eu vou mostrando também para vocês a escalação do CSKA de Moscou, você está vendo aí, conferindo aí destaque para o Mário Fernandes, lateral brasileiro, também naturalizado russo. Então vamos aí para o começo dessa partida de hoje que promete. E a gente já começa tentando ali no ataque, perder uma bola, ficou com o Zaguev. Zaguev vem trazendo, joga no meio, tocou ali o Enderblum, tocou para o Eremenko, Eremenko é esperto, rolou ali para o Enderblum, Eremenko jogou de primeira para o Tosic, acordou para o meio e bateu, defendeu o De Gea, bola perigosíssima. Mas aí já vai começando, iniciando os trabalhos, é o nosso goleirão David De Gea fez uma linda defesa, comemora bastante, realmente aliviou ali o gol certo. Só que aí a gente saiu jogando errado, o Vertogen tocou errado, recuperou ali, tocou para o Nacho, o Nacho já está dentro da área, cortou, procura espaço, faz o cruzamento, a bola perigosa, a cabeçada, defendeu de novo o De Gea, a cabeçada do Zaguev, aplaude ali o Leiton Benes, que não conseguiu chegar, ele chegou inteiro na bola, e a bela defesa do goleirão David De Gea. E aí vamos para o escanteio, vamos ver o escanteio para a equipe do CSK de Moscou. Vamos ver, a bola levantada na área, é perigosa, defendeu, fica ali com ela o De Gea e já procura alguém para sair jogando. Ele já chuta para frente, tocou ali o Lukaku de cabeça, agitou para o Rooney, o Rooney ficou com ela, segurou, derrubou no Lukaku. Oportunidade boa, Lukaku botou na frente, vem trazendo o Lukaku e ele tomou a pancada e foi pênalti. Penalidade máxima, vocês não conseguiram ver ali porque deu um erro ali, deu um bugzinho no vídeo, no meu aparelho de captura, mas foi pênalti ali sofrido pelo Lukaku na entrada do Ignacevic, que ele tomou um cartão amarelo, vou mostrar aí no replay, para vocês verem o que foi o carrinho ali, ele foi tentar cruzar e tomou uma entrada, não tem discussão, pênalti claríssimo, penalidade máxima para a equipe, do Manchester United, que é um jogador que bate muito bem pênaltis, é o melhor cobrador de pênaltis da equipe, Leighton Baines, lateral esquerdo, lá vai ele para a cobrança, Leighton Baines, o árbitro autorizou, lá vem ele, Leighton Baines fez a cobrança, cara, a gente está zicado de penalidade, viu, é a segunda vez que deu uma penalidade errada, e pelo amor de Deus, está louco, viu, bom, vamos lá, vamos seguir no jogo, Schweinsteiger, faz o passe, Lukaku, pode jogar no Rune, e na bola para o Rune, cortou o primeiro, está com espaço, ele bateu de esquerda, bateu ali bem marcado, foi dificultado ali na sua ação, e aí finalizou, longe do gol agora por cima, mas pelo menos o time está chegando, o time está chegando, a gente está encontrando, como com calma, que logo logo a gente pode conseguir fazer o primeiro gol, vamos ver, Rune, tocou ali com o Schweinsteiger, Schweinsteiger jogou no fundo para Lukaku, Lukaku faz o cruzamento, a bola é muito longa, para o Mata, conseguiu o domínio, mata a marcação, Mata, rolou para trás, a batida, trocou no Wernbrun, foi para fora, o gol, acho que era o Memphis Depay que ia finalizando ali, é isso mesmo, chutou, era um gol certo agora, salvou ali, na sorte, o Wernbrun evitando o gol do CSKA, e a gente domina a partida, a tabelinha do Schweinsteiger, Mata, escapou da marcação, tocou para o Schweinsteiger, ele primeiro, tocou para o Lukaku, está na cara do gol, vai fazer, defendeu, aqui em fé, aqui em fé, espetacular, olha só aí no replay, que defesa, está de mão trocada, uma finalização, quase que perfeita do Lukaku, e a linda defesa do goleirão russo, e aí vem mais, agora o CSKA, tem uma resposta do final do primeiro tempo, Eremenko, com Mário Fernandes, tentou fazer a jogada, perdeu ali, Memphis Depay fica com ela, Baines, tocou com o Rooney, Rooney ainda tenta fazer alguma coisa, ainda no primeiro tempo, mas o árbitro não deixa, fim da primeira etapa, final do primeiro tempo, jogo movimentado, 0x0, o destaque fica aí, para o pênalti perdido, aí o foco, estão vendo, é no Romelu Lukaku, que teve aí, duas oportunidades, para ter feito o primeiro gol, ainda sofreu o pênalti, está muito bem o nosso jogador, talvez se eu tivesse deixado ele bater o pênalti, porque ele está bem no jogo, e não o Leito Alvarez fazer aquela cagada, mas vamos para o segundo tempo, vamos lá, tem um jogo para o segundo tempo ainda, Ander Herrera, para Lukaku, Lukaku rolou a batida do Memphis Depay, desequilibrado, foi precipitado, tinha o Mata passando ali, ali no fundo, está vendo, se ele segura um pouco, podia ter jogado para o Mata, mas aí foi precipitado, o Memphis Depay acabou jogando a bola para fora, e dá ali nossa pressão ainda aí, Wayne Rooney, segura ela, jogamos atrás com o Ander Herrera, Ander Herrera abriu, com o Vertogen, devolveu para o Rooney, Ander Herrera, de primeira Mavis, rolou a batida do Mata, e ela passou ali, pelo menos dando um alerta, aí para o goleiro Akin Fev, o chute foi um pouco de longe, o goleiro Akin Fev, está um pouco adiantado, mas bela finalização do Mata, pelo menos ameaçou, e aí o CSK vai mexendo, vai saindo o Verne Brun, que evitou o primeiro gol ali certo, na substituição, a match está fazendo uma renovação de fôlego, porque esse é um dos poucos jogadores, que está jogando bem mesmo, que está conseguindo, fazer alguma coisa pelo CSK, porque nós estamos dominando a partida, e aí, eles vêm com o Mário Fernandes, tentou tocar, Zago Efe, na disputa ali, melhor não, o Vertogen perdeu, Zago Efe, vem trazendo, está dentro da área já, ele é perigoso, rolou para trás, a batida do Dumb, aí a defesa espetacular, do DGA segurando, sem a chance, para o rebote, linda defesa do nosso coleirão, vamos lá, agora é a nossa resposta, Schoensteiger, faz uma bela jogada no meio, tocou para o Memphis Depay, rolou, está com espaço, o Enloune vem trazendo, ele faz o cruzamento, ela foi muito longa, não conseguiu chegar, o Lukaku, quase, quase que a gente fez o gol, e aí também substituições, aí mais substituições, entrando o Musa, e também saindo o Schoensteiger, mata, e herreira para entrar, o Torres, o Young, e o Schneider, vamos tentar aí, já com pouco tempo acabando, porque na verdade, eu fiz a substituição, faltava 20 minutos para acabar, só que durante 20 minutos, a bola não saiu, aí não tem muita oportunidade, aí os reservas de fazer alguma coisa, fim de papo, aí fora de casa, empate em 0x0, empate com sabor de derrota, porque nós jogamos muito melhor, porque temos que ser feito, mais gols, mais paciência, é assim que são os jogos, é assim que acontecem as coisas, vamos aí para o segundo jogo, e agora o jogo complicadíssimo, aí ó, contra a equipe do Arsenal, a equipe é a mesma, DG, Darwin, Rojo, Vertogen, Baines, Herrera, Schoensteiger, Depay, Matanata, Wayne Mooney, e Fomelolo, Kaku, esse nosso time para jogar, aí no Emirates Stadium, aí fora de casa, em Londres, na capital inglesa, contra um dos times bons, aí o Arsenal, time de tradição, você vê aí, que eles estão em sétimo colocado, eles vão, querem tentar uma vitória, a gente também quer, e nós contamos aí, com a melhor defesa do campeonato, pessoal, só com dois gols sofridos, uma vitória, e a faz a gente encostar, ali no Chelsea, passar o Chelsea, na verdade encostar no City, que é o nosso objetivo, só que aí o jogo, começa com o Arsenal, fazendo as primeiras ações, aí da partida, Santi Cazorla, ele vem trazendo, rolou ali, para o Alcott, vem trazendo até o Alcott, botou mais na frente, e conseguiu levar vantagem sobre o Benes, ainda está com ela o Alcott, vem trazendo, rolou a batida do Giroud, e ela passou ali, Giroud foi infeliz, estava cara a cara, de frente para o gol, batendo a marca do pênalti, jogou muito longe, nossa, péssima finalização, sorte a nossa, vou destacar aí para vocês, que o Arsenal está contando com o Mario Götze, é o jogador que foi contratado aí deles, e vamos ver para o ataque, ainda batido do André, ele jogou para fora, finalizou ali no canto direito, por cima ali do goleirão Peter Cech, outra também novidade para essa temporada, essa aí já, já veio antes mesmo desse jogo começar, mas durante esse jogo aí, eles contrataram, o Mario Götze, aí do Bayern de Munique, e aí eles vêm saindo com a jogada aí, como um real, um real tocou para o Alexis Sanchez, é perigoso, deu uma linda cavada, jogou ali no meio para o Santos Casola, ele vem trazendo, deu o corte, vem trazendo o Santos Casola, tocou no meio para o Teo Alcott, ele bateu, e não acertou em cheio, a bola acabou jogando para fora, tiro de meta, talvez já só no replay, mas você vê a transição, como é rápida a transição do Arsenal, da defesa para o ataque, em poucos toques eles colocam a equipe, já no campo ofensivo, vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa aí, roro, rolou ali para o Ander Herrera, Ander Herrera faz um lindo lançamento ali, para o Lukaku, o Lukaku vai ter oportunidade, ele vem trazendo, cortou o Lukaku, ele bateu, defendeu o Peter Cech, linda defesa, aí o do goleirão, ali da República Tcheca, que defesa, linda finalização do Lukaku, quase quase ele fez o gol, só quer ver mais arce no ataque, Mário Gutz, aí o que eu falei, está com ela, ele é perigoso, ele é um bom armador, rolou, Sanchi Casola, tocou para o Alex Sanchez, está no fundo, driblou o primeiro, ele trata o Alex Sanchez, é perigoso, rolou errado para trás, Rune, sai jogando errado, a bola sobrou Alex Sanchez, e o gol do Arsenal, Alex Sanchez, aproveitando o vacilo do Wayne Rooney, só foi tentar sair jogando, Sanchi Casola apertou ali, e a bola acabou sobrando, para o matador chileno, abriu o placar, 1 a 0, para o Arsenal, e aí a gente bateu esse canto errado, vamos ver, o primeiro tempo está acabando, só que ainda vai ter mais uma oportunidade, o Arsenal nesse contra-ataque, vem trazendo Debussy, jogou no fundo, bola perigosa, até o Alcott, pode rolar no meio para o Giroud, rolou no meu Giroud, bateu mal, defendeu o De Geffles, o milagre, tira como dá o Rorro dali, e a bola vai voltando ali, ainda com o Alex Sanchez, mas o árbitro encerra o primeiro tempo, e a situação podia ser muito pior, se o Giroud estivesse jogando um pouquinho de futebol, porque ele está fazendo qualquer coisa no campo, menos jogar a bola, finalizou muito mal a primeira jogada para fora, depois, S agora perdeu um gol, praticamente sem goleiro, e o jogo ainda está, está com a possibilidade, para a gente buscar ainda, vamos ver se a gente consegue recuperar, porque, porque Dali, Arsenal ataque com o Aaron Runcsey, o Aaron Runcsey vem trazendo, faz uma linda virada de jogo ali, a batida do Theo Alcott, e ela foi para fora, tiro de meta, e vamos aí para as primeiras substituições aí do jogo, com a saída do Aaron Runcsey, a entrada de um jogador que complica bastante, Metsu Ozil, o craque alemão, outro bom jogador aí, outro bom meio alemão, que a equipe do Arsenal possui, nesse elenco, e aí vai saindo também, um cara que não fez nada, sai devendo demais, o Lívio Ejiru, para a entrada de Dani Welbeck, ex-jogador do Manchester United, vai entrando aí, para reforçar, para melhorar, talvez, o ataque da equipe do Arsenal, talvez, para eles conseguirem finalizar, jogadas que eles perderam no primeiro tempo, então, a gente precisa aproveitar, essa oportunidade, bola para o Luka, colocar com o ventralzinho, fazer cruzamento, entra desvio do Memphis, e pá, ela quase, quase, mas foi muito pouco mesmo, ela não entrou, no cruzamento, ali, do Memphis, do Lukaku, e o Memphis quase conseguiu fazer, e aí vem a primeira substituição do Manchester United, a saída do André Herrera, para a entrada do Morgan Schneider, tentar equilibrar um pouco, a nossa, a nossa fraqueza, a gente está perdendo, a força no meio de campo, então, por isso, eu resolvi trocar, outra troca também que eu fiz, foi tirar o Schoensteiger, que está cansado, para botar o Ashley Young, para tentar botar um pouquinho mais de vida, no nosso meio de campo, para ver se a gente consegue melhorar, e aí, o Arsenal bate o impedimento, a bola com o Mario Gutz, conseguiu escapar, perdeu para o Leiton Baines, Leiton Baines está com ela, abriu ali, abriu errado, morreu ficou com ela, abriu um real, vem trazendo, está com espaço, jogou no fundo, a bola longa para o Teo Elba, que o carro se seu, e o Juiz marcou o pênalti, penalidade máxima, e o pênalti foi de Oliver Torres, olha só, foi uma bola meio disputada ali, sei não, viu, sei não, o Juizão achou que foi muito contato, dentro da área, eu achei que poderia passar quieto, mas, bom, o fato é que é pênalti agora, e Alexis Sánchez pode fazer o segundo dele, lá vai Alexis, faz a cobrança, pegou, defendeu ali, Davi De Gea, espetacular, o nosso goleirão defende a penalidade, só que a gente, não conseguiu aproveitar o contra-ataque, aí vem para o final do jogo, vem mais pressão do Arsenal, o Elbeck, faz o toque no meio, rolou a bola, batida do Rosicki, e ela acabou indo para fora, o Arsenal sobrou nesse jogo, o jogo está acabando, ele está indo para o seu final, aí vamos lá, com o Juan Mata, ela tenta buscar alguma coisa ofensivamente ainda, a tabelinha, Oliver Torres, colocar, colocar Cabril, com Wayne Rooney, o Wayne Rooney, tentou tocar no meio, Ashley Young, tentou bater, travou a zaga, e aí o Arsenal sai trocando rápido de novo, e o árbitro encerra a parada, fim de jogo, aqui no Emirates Stadium, vitória, vitória merecida, da equipe do Arsenal, jogaram muito bem, toques muito rápidos, normalmente conseguiram, nos envolver, na nossa melhor força, que são as jogadas ofensivas, jogadas de toque rápido, jogadas de toque curto, jogadas com muita movimentação, e venceram merecidamente, não fico tão chateado, chateado realmente, que nós poderemos, estar ali com essa vitória, com essa veneno na tabela, nós poderemos já estar em segundo lugar, ali na frente do Newcastle, mas, no fim das contas, foi o Arsenal que acabou subindo para, quarta posição, e conseguiu fazer 15 pontos, bom pessoal, por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquela clicada, no gostei, se você é novo, seja muito bem vindo, se inscreva em nosso canal, nós temos vídeos, praticamente todos os dias da semana, de PES, e de FIFA 2016, e se você é novo, antigo, não importa pessoal, vamos lá, vamos compartilhar o Muma, vamos compartilhar aí, e também vamos comentar bastante, para eu saber, o que vocês estão achando, o que vocês acham, que dá para melhorar, na nossa equipe, pessoal, um abraço, muito obrigado por tudo, tchau, 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 Obrigado.